Música Olá amigos e amigas da República do Anime Começando mais um vídeo especial de ReZero E hoje vou falar do personagem Regurusso Usando pronúncia japonesa para ficar mais fácil para mim Separei algumas coisas sobre esse arcebispo do pecado Mas antes, peço para você deixar um super like maroto nesse vídeo Inscreva-se na RDA, ativa as notificações para não perder nada E bora lá para o nosso vídeo de hoje Abrindo os trabalhos para falar do nosso personagem de hoje Começando pela personalidade de Regurusso É um arcebispo do pecado do culto das bruxas Representando a ganância Ele era falador e tendia a se descrever como altruísta Apesar de representar a ganância Ele sempre falava sobre suas teorias plausíveis Embora, na verdade, ele forçasse seu próprio egoísmo aos outros E tentasse justificá-lo Se seus oponentes dissessem algo que contrariava suas opiniões e crenças Ele encontraria falhas irracionais neles Ficando zangado enquanto os acusava de violar os seus direitos Ele era extremamente orgulhoso e se via como um ser divino Ou a existência mais satisfatória do mundo O que dificultava muito a sua avaliação das pessoas Não importando se eram seus inimigos ou aliados Ao ponto de desprezar o santo da espada Zombando dele, chamando de um apelido de um cara Que não sabe nada além de balançar uma espada Ele costumava apontar sua antipatia por se envolver desnecessariamente com os outros Sua personalidade temperamental geralmente resultava em brigas desnecessárias Mas devido a sua poderosa autoridade da ganância Ele sempre saia vitorioso e ileso Devido a sua longa vida como arcebispo do pecado Sem nunca ameaçar a sua vida Ele se tornou ingênuo e arrogante Ele divulgou seu segredo para Subaru Que por sua vez foi capaz de conectar todos os pontos E desvendar a sua autoridade formidável Permitindo a sua derrota Em seus momentos finais Ele revelou como ele odiava ser desprezado ou ridicularizado Chegando a dizer que ele se tornou um arcebispo do pecado Apenas para poder proteger a si mesmo e a seu reino de tais pessoas Quem quer que os ofendesse ou suas esposas Acabaria sendo morto não importando o contato com ele Ele nunca percebeu seus pecados Nem mesmo nos momentos antes da sua morte Sua visão sobre o mundo era corrupta e distorcida do começo ao fim Falando da história do nosso personagem de forma resumida Mais de 100 anos atrás ele morava com sua família Seu pai era alcoólatra mas tentou ser um bom pai Sua mãe queixava-se de maus ganhos Mas pedia desculpas ocasionalmente E seus dois irmãos que às vezes eram maus com ele Mas davam a ele parte da refeição Se ele acidentalmente a derramasse Em algum momento do passado Ele obteve os fatores da bruxa da ganância E posteriormente matou toda a sua família Depois a vila e depois todo mundo nas cidades vizinhas Ele quebrou a mente do seu amor de infância Matou sua família e a forçou a se casar com ele Fazendo-a se tornar sua primeira de muitas esposas Ele também foi um arcebispo do pecado do culto das bruxas Há mais de 100 anos E participou do ataque à aldeia élfica na floresta de Lior Junto com Pandora Ele teve uma batalha unilateral com P.T. Kelsey Que acabou de captar os fatores da bruxa da preguiça Cortando as duas mãos em um tempo relativamente curto E para terminar falando das habilidades do nosso personagem Autoridade da ganância Ele foi capaz de usar a autoridade da ganância Até que seus fatores de bruxa foram tomados por Subaru Quietude do tempo de um objeto O usuário pode parar o tempo de si mesmo Ou de qualquer coisa que esteja usando Tocando ou até mesmo respirando Isso interrompe qualquer interferência externa E permite apenas a interferência externa do usuário Enquanto essa habilidade estiver ativa O usuário não poderá receber nenhum tipo de dano Independentemente do poder ou destruição do ataque A atmosfera liberada pela Quietude Pode causar ondas de choque E permitir que o usuário viaje em altas velocidades Extremamente altas Normalmente vários usos dessa habilidade Podem ser mortais Pois o coração do usuário também para Mas pode ser contornado quando combinado com outra habilidade da autoridade da ganância Pequenos objetos embutidos da Quietude do tempo de um objeto Criam ataques devastadores e destrutivos Ele interrompe o tempo de seixos, cascalho ou sujeira E os joga em um inimigo Esses objetos viajam através de qualquer coisa e qualquer pessoa Resultando na destruição do objeto ou da pessoa Como visto quando ele conseguiu acertar a perna esquerda de Pandora e Subaru Ele também é capaz de bombardear uma rua inteira com gotas de água Destruindo tudo em seu caminho Além de seixos, sujeira, cascalho e outros objetos Ele também pode criar uma parede invisível da morte Parando o tempo da respiração ou ar produzido pelo movimento da mão Criando efetivamente uma lâmina invisível de ar Que cortará tudo em seu caminho Seus chutes são poderosos o suficiente para derrubar edifícios inteiros Coração do leão O usuário funde seu coração com uma das pessoas de seu reino Ou seja, qualquer mulher que o usuário tenha confirmado como esposa Com isso, o usuário pode usar os efeitos da Quietude do tempo de um objeto Desde que deseje Como é apenas um pseudo-coração Mesmo que a mesclagem seja destruída Um único efeito posterior é que o usuário carrega o fardo novamente Quaisquer condições ou área de efeito não foram mostradas E é isso galera Lembrando que falei de forma rápida, breve e objetiva Por isso pergunto pra você Diz aqui nos comentários o que você acha do personagem Informações complementares Que a gente vai conversando por aqui Deixe o like Inscreva-se no canal Falei tudo o que tinha que falar Fico por aqui Obrigado pela sua atenção Tchau